Ok, gente, boa noite. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês. Desta vez, Marília Glauci, Glauci Marília, MG Psicólogas Associadas. A gente que eu recebi de vocês, e maior presente foi ser considerada como comadrinha. Então, é muito bacana isso, porque MG Psicólogas Associadas, um brilho isso. Isso aqui é celebrando as parcerias. Então, eu acho que é muito interessante quando essas coisas acontecem, porque realmente a gente está falando de um trabalho de educação para a dor. Porque o quanto é sofrido tudo que tem nos acontecido, e a gente lidar exatamente com essas inseguranças, com essas faltas de conexões, com essas vidas congeladas, essa ansiedade, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, você percebe que nada é por acaso, né, Glaucia? A gente está falando exatamente sobre a necessidade de a gente fazer um trabalho para educar as nossas dores. Então, como eu estava falando, eu sou educadora dos pés descalços, porque eu acredito muito no trabalho psicoeducativo, e gosto muito também da missão de vocês. Porque vocês também se propõem a fazer um trabalho psicoeducativo, e eu acho que é isso que a gente precisa, principalmente quando a gente tem que lidar com os processos autodestrutivos. Eu sou uma especialista estudiosa nos processos autodestrutivos, também tenho sempre a missão de trazer uma compreensão a respeito deles, né, não trazendo uma única causa, mas assim, considerando que a gente, infelizmente, a gente aprende a lidar com as nossas autodestruições. A gente aprende, inclusive, a se fazer mal. E aí também tem o contraponto, né, por isso que eu gosto da psicoeducação e de trabalhar com o termo educar dores. Porque a gente só faz mal pra gente, porque foi a única forma que a gente conseguiu lidar com as dificuldades, com as respostas, principalmente, de desarmonias relacionais. E aí, ao mesmo tempo, como a gente aprende a se fazer mal, eu acredito muito, e eu sou muito esperançosa nessa lida, que a gente aprende a se fazer bem. Eu acredito que isso é uma arte, e eu tenho o costume de falar que a arte de utilizar o nosso tempo, a nosso favor, é uma conquista do bem-estar. Então, é isso que eu me proponho a fazer como educadora, né, aquela que faz uma educação pras dores, no sentido de ajudar as pessoas, primeiro, a não valorizarem as dores, mas, assim, a poderem olhar pras suas próprias dores e poder encontrar uma esperança pra ressignificá-las, né, porque é possível, sim, a gente aprender a viver num bem-estar. Então, essa sou eu. Que bom, né? E essa é a querida comadrinha, né? E é tão interessante quando a gente fala de educar dores, e como que a vida o tempo inteiro nos surpreende. Nesse exato momento, nós estamos educando as nossas dores, de aguardar esse impedimento aí da Marília e torcer pra que ela volte. Agora, esse impedimento não é algo também que nos paralisa, e eu acho que é muito legal fazer disso, né? É uma expressão, né, Karina, que vem sendo muito utilizada, é a questão do lugar de fala. E lugar de fala, né, exalta muito algo que não é só teórico, mas que é vivido. E quando você, sim, né, a educadora de pés descalços, poderia também compartilhar conosco, Karina, da onde é que você se educou nas suas dores? É, em busca de um lugar de pertencimento e de acolhimento, né? Qual é o meu lugar? Que meu lugar é, na verdade, Cláudia, do não lugar. Dos não lugares que eu vivi, né? Das dificuldades em que eu me senti, muitas vezes, que eu sempre me vi carente, né? Necessitando de muito amor e de reconhecimento alheio. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que eu não podia ficar refém dessas situações, porque o outro pode, sim, ser agente de mudanças pra gente, mas não pode ser o único, né? E a minha carência fez com que eu buscasse no outro, muitas vezes, uma certa salvação, né? Uma certa necessidade dele suprir as minhas carências, ao que, felizmente, eu escolhi a psicologia. Eu acho que a gente, na psicologia, a gente precisa se auto-educar e se auto-conhecer e fazer da nossa história o nosso melhor recurso. E aí eu ganhei o privilégio de entender que se eu não olhasse pra minha história, se eu não pertencesse a mim mesma, que eu costumo brincar e falo, que a gente precisa aprender a pertencer, se pertencer na nossa própria morada existencial. Então foi a partir daí que eu fui fazendo um trabalho comigo, né? E que é esse lugar, deste lugar que eu falo. Esse lugar que já ocupou um lugar de não-lugares e que agora eu tenho o meu próprio lugar de pertencimento. Eu só vou conseguir pertencer a mim quando eu olho pra minha dor e dignifico a minha história. E Marília, olha que coisa boa a gente tá falando, né? Com uma ansiedade, ao mesmo tempo, que fica nos bastidores, né? Torcendo pra que você reintegrasse a nós e já tá reintegrada. E eu acho que é assim que é a vida, né? Às vezes a gente fica torcendo pra que algumas coisas aconteçam. Bom, esse é o meu livro. A vida não é do jeito que a gente quer, né? Eu acho que eu nunca precisei testar tanto isso que eu escrevi. Que a vida não é do jeito que a gente quer. E por isso que a gente tem que ter muita flexibilidade pra educar as nossas dores. E é muito legal isso que você tá trazendo. E, de novo, quando a gente pensa na questão da psicoeducação, né, Karina? Não é algo teórico. Quer dizer, exatamente aqui nós estamos vivendo, e eu acho muito interessante a questão das deusidências, né? Das coisas que acontecem. Porque justamente no momento que você tá falando de pertencimento, Marília conseguiu se integrar a nós e pertencer, né? E nós te saudamos com uma canequinha. Amém. Bem-vinda, parceira. Vamos lá. É isso. Agora a LG completou. Isso. Eu estive, né, presente, ausente, ausente, presente. Mas eu sei que a conversa entre vocês continuou. Continuamos. Vamos entender, né? E, mais uma vez, educando dores. E quando, então, estamos aqui com a nossa comadrinha, trazendo isso, trazendo essa questão aqui, admitir as dores e, naturalmente, admitir a vulnerabilidade humana, é também humanizar a vida, né? Em torno disso, Karina, como é que é que você compreende a questão da educação e a co-construção do futuro que a gente quer? É, a gente só vai ter um futuro se a gente cuidar do nosso aqui e agora. Então, quando a gente fala de co-construção, a gente precisa entender que, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a nossa ferida, olhar para a nossa dor e tentar fazer o que é possível, não o que é desejável, porque, muitas vezes, está muito além daquilo que a gente deseja, o que a gente gostaria, né? E lidar com o possível é lidar com potências, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu também trabalho com a área da suicidologia, e eu tenho muito essa tradição de falar para as pessoas, as pessoas falam para mim, Karina, você salva vidas, eu falo, eu não gosto dessa alcunha, porque é muita onipotência, e onipotência eu não tenho, e também não tenho uma impotência. Então, entre onipotência e impotência, eu prefiro ficar na potência. Então, quando eu falo para você que a co-construção, essa construção junto, acontece exatamente quando a gente consegue se colocar no aqui e agora, na nossa potência, e a nossa potência é fazer aquilo que é possível, aquilo que é permitido para o momento. Então, eu acredito sim num futuro, mas desde que a gente olhe para esse nosso aqui e agora, para esse nosso presente. Quando a Marília fala, eu consegui, você aponta que ela conseguiu se reintegrar agora, nesta conexão, e que quando eu estava falando exatamente sobre a necessidade de pertencimento, e que eu acho muito lindo, porque a vida conspira muito a favor, e a gente ignora isso, a gente subestima muito a potência vital, sabe? A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo e fazer tudo, né? E não, a vida conspira, e a gente tem que confiar, e aí o futuro vai acontecer quando também a gente faz a nossa parte, obviamente, mas também a gente oferece para a vida a oportunidade dela nos mostrar um caminho. Às vezes a gente quer ser tão onipotente, querendo controlar as coisas, não é? E não, e as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer, viu? Não está no nosso controle algumas coisas. Karina, vê se você reconhece essa citação. Você não é preguiçosa, desmotivada ou paralisada. Depois de viver a sua vida na modalidade de sobrevivência, esta foi a única modalidade de sobreviver. Que tal? Conhece? Olha, eu acho bonito que você traz, reconhece, porque é o que eu escrevi, né? É assim, eu me vejo muito nessa potência, sabe, de mudança, e eu acho felizmente, porque eu tinha uma introjeção, uma mensagem que eu comprei, até porque, assim, eu cresci com a minha mãe falando, né? Todas as vezes que eu tentava descansar, todas as vezes que eu tentava brincar, ela desligava a chave geral, né? De casa, e ela não me deixava dormir. E eu, para tentar tomar cochilada, adolescente tem muito sono, eu fugia, né? Eu saía da escola, ia num centro cultural, né? Para conseguir dormir. Isso era incrível, porque, assim, eu fui encontrando, desde pequena, forças, ou pelo menos encontrando maneiras de eu lidar com aquilo que eu precisava, que era o descanso, e a necessidade de ter um pouco de lazer e prazer, né? Só que, obviamente, né? Quando a minha mãe desligava a chave geral, ou falava, vai estudar, vagabunda, né? Isso criou uma introjeção, uma mensagem, que eu deveria só estudar, só trabalhar. E que lazer e prazer, eu era extremamente incorretos. Então, isso trouxe pra mim um dano e um prejuízo que eu comecei a acreditar que eu era preguiçosa quando eu não fazia nada, né? E eu, assim, por isso que eu falei pra vocês, os nossos processos autodestrutivos, eles são aprendidos. E muito do jeito que a gente, né, conseguiu enfrentar algumas coisas na nossa infância, na nossa adolescência e na nossa vida. Só que, assim, a vida, é o que eu falei, a vida me trouxe a oportunidade de estar na psicologia, de encontrar pessoas e referências extremamente saudáveis, né? E que puderam falar tudo bem se você tá cansada, tudo bem também você ter preguiça, tudo bem você, porque foi a melhor forma que você respondeu e você tem chances de ressignificar a tua história. Hoje em dia, eu não me sinto preguiçosa tanto, mas eu me permito, às vezes, ter preguiça, né? Então, assim, hoje em dia, depois, olha, 49 anos eu tô, então, quase 50, eu me dou o direito de poder, primeiro, descansar, de poder não fazer nada, de ficar no ócio, né? De poder entender que ócio é diferente de vagabundagem, né? E que a gente pode aproveitar esse tempo, e aí, por isso que eu falei pra você também, Glaucia, né? Que a arte de utilizar o nosso tempo a nosso favor é uma conquista do bem-estar. e eu acredito que eu tô conseguindo, e isso é muito legal, né? E a importância, né? Do ócio, do negócio, né? Do ócio é que tem os bons negócios, e Domênico Massi já nos conta disso, né, Karina? Do ócio criativo, da necessidade da pausa, para que, a partir daí, a gente tenha, realmente, né? outros ares, outras questões, e que a ênfase na psicoeducação é exatamente sair do rótulo, porque dizer que alguém é, olha, isso é muito torturante, isso é absolutamente, né? É definidor, e como que isso encarcera, aprisiona. Agora, é muito legal que a gente possa reconhecer de que maneira que a gente está sendo a cada momento, né? Porque a crucificação do é, você é, né? Até sendo o é legal, imagina alguém que é legal e que acorda um belo dia com a avó atrás do toco. Onde que a gente põe a avó atrás do toco de quem é legal, né? Que, na verdade, tem oscilações, né? E aí, Garzinha, chega e fala para nós. Pois é. Pessoal aqui adorando, né? A Suzete adorando as colocações, a Mônica falando em utilizar o tempo a nosso favor, né? E eu gostaria de pegar três coisas que, Karina, que vocês conversaram que eu acho que é importante. Quando você fala, né, Karina? Quando você trabalha com alguém que está na iminência de sair da vida, né? E o risco que tem de se falar, nossa, como é que você é importante, como é que você salva vidas? E a gente sabe que não é bem isso, né? a questão de utilizar o tempo e essa questão do recomeço. Se estamos falando de educar as nossas dores, como é que é essa educação nossa e nas nossas relações com as nossas competências, com as nossas impotências, com as nossas, com o nosso tempo e com o nosso recomeçar? Você traz, né, a questão de o que a gente pode fazer quando alguém quer desistir da própria vida, da própria existência. Eu tenho uma definição, né, disso que acontece e que não é uma definição tão precisa, mas eu chamo isso de processo de morrência. E processo de morrência acontece quando a gente vai definhando existencialmente, né? Não somos nós que vamos salvar as vidas, né? Somos, eu gosto muito pelo fato de ter mudado a terminologia do salva-vidas da praia, vocês sabem disso, e mudou para um termo chamado guarda-vidas. Eu adoro isso porque eu utilizei essa mudança para falar que nós somos guardiões da vida. E quando a gente se torna guardião da vida, a gente sim precisa ajudar o outro a se respeitar, a ser generoso consigo, né? E eu acho que esse é o trabalho psicoeducativo que a gente precisa ajudar. Não é a gente oferecer para o outro aquilo que tem. É saber, e é isso que eu trabalho, meu trabalho como suicidologia, com a prevenção do suicídio principalmente, tem sido lembrar dessa pessoa sobre a história dela, sobre a potência dela, e relembrar que essa pessoa já passou por muitas dificuldades e que já passou por muito sofrimento e que ela encontrou forças e energia para seguir lidar com aquelas adversidades. Então, não sou eu como suicidologista ou pessoa que está trabalhando que vai oferecer esse sentido de vida. Eu trabalho com a pessoa relembrando essa pessoa, então, quando você fala de rememoração, de tempo, eu trabalho nessa condição de relembrar que essa pessoa um dia já foi potência e já se sentiu importante. Não é possível que ninguém, nem assim, ninguém tenha sentido uma vez na vida importante. Tá? E aí eu falo, você já se sentiu feliz alguma vez na vida? Ah, quando eu era bebê, quando eu era criança, e eu falo, então é isso que a gente vai resgatar, porque o que eu busco é essa potência de vida que ainda está lá, só que está tão machucadinho, está tão ferido, que faz com que a pessoa não acredite que ela é potência vital. Então, no processo de morrência, eu costumo falar que o antídoto do processo de morrência é um termo que eu também criei, que é extrair flor de pedras. E veja, eu coloco flor de pedras, porque é possível extrair beleza num solo árido, mesmo que saia uma florzinha, sequer, ao menos, uma florzinha. eu acho que a gente consegue entender. Então, você fala assim, mas Karina, você é extremamente otimista, não é só questão de otimismo, é porque eu já vivi na pele, essa extração de flor de pedras, e eu sou uma pessoa que entendo, por mais solo árido que eu tive, eu poderia também estar repetindo as histórias, principalmente a história da minha mãe. eu podia repetir as histórias que eu tenho de traumas transgeracionais, de autodestruição familiar, mas eu resolvi me fazer diferente. Isso é extrair flor de pedras, é acreditar que sempre existe uma beleza em qualquer ser humano. E aí, então, eu sou, sabe, perseguidora de quando eu vejo potência de vida, é aí que eu vou na pessoa. E aí, então, a gente ficou na guardião de vida. Bacana, mais do que salva, não salva, não é esse herói. Mas, de novo, e o prefixo co fica muito legal, não é, Karina? Porque é uma co-construção. E que, ou a gente repete coisas na vida, padrões, e ficamos repetindo de ano, repetindo escola, repetindo mandatos, ou a gente, de fato, aprende. E é muito legal o caminho da psicoeducação, porque é exatamente, não é, Karina? favorecer aprendizados, inovações, isso que Marília está dizendo, da renovação. Eu gosto muito de fazer uma distinção de que ensinar é diferente de educar. Quando a gente está falando no ensinar, nós estamos quase que falando de uma doutrinação. Por outro lado, se a gente fala de educar, nós estamos falando de valores, de sonhos, de propósitos. E é isso, aquela sementinha de mostarda que possa estar escondida entre pedras, é possível ali cultivar, cuidar, e a sementinha vai fazendo o caminho que é o mais adequado para ela. Mesmo que, aos olhos de outra sementinha, seja um caminho feio, é o dela, é o que é possível. E aqui nós temos três perguntas que falam sobre, perguntando sobre a questão do suicídio, que essas ideias de suicídio são presentes na depressão maior, como lidar com esses casos graves, como fazer com que o outro entenda que viver é a melhor opção. Essa é uma boa provocação que acho que a gente precisa pousar a nossa atenção nesse, entenda que viver é a melhor opção. E outra pessoa também que está falando aqui, a Keise, que está falando como é que é difícil realmente a gente viver com quem vive uma depressão grave, com pensamentos autodestrutivos, e fala também desse sentimento de importância diante dessa situação. Vamos pousar a nossa atenção aqui um pouquinho nessa coisa de viver é a melhor opção? O que vocês acham? E aí a gente responde. Eu não gosto de trazer a prioris, até pela característica que eu tenho, nós somos gestalt-terapeutas, né, Glácia? Então, assim, a gente entende que pelo caráter fenomenológico a gente não tem um a priori, a gente não tem o que é certo e o que é errado. Então, eu não gosto dessa ideia de tentar convencer o outro que está em sofrimento e que está em carne viva que viver é a melhor opção. Eu acho que não é por aí que a abordagem acontece, a minha abordagem é, primeiro, ter uma escuta para onde que está doendo. Uma das coisas que eu faço, principalmente no manejo do comportamento suicida, é tentar escarafunchar com esta pessoa, investigar onde dói, a ponto dela pensar que a morte é a melhor solução para ela. Isso a gente vê que tem a característica que é apontada pelo Schneidman, que ele fala de Tunnel Vision, que é a visão em túnel, que a pessoa só pensa na morte como possibilidade, porque ela começou a ficar descrente, ela começou a se tornar cética de que ela é potência, de que ela tem vida dentro dela, que ela é importante. Então, essa abordagem da gente tentar convencer a pessoa a viver e que a vida é a melhor solução é uma abordagem que prejudica, inclusive, a pessoa, porque ela não se sente reconhecida, tampouco ouvida e necessita, principalmente, de uma certa cumplicidade e uma aliança que a gente pode oferecer. Quando a gente fala você tem direitos, você tem direito de ficar com raiva, de ficar triste, e aí a gente precisa trabalhar com a ideia de que a pessoa falar que ela está triste e que quer morrer não significa que ela vai atuar. Então, tem um caminho enorme, tanto é que a gente fala de processo, de crise suicida, porque uma ideação suicida, um pensamento suicida é muito diferente do ato suicida. Quando alguém fala eu quero me matar, a gente entra em contato com a nossa impotência e o risco maior é a gente se tornar onipotente querendo salvar a pessoa. Então, gente, tem um caminho aí para ser percorrido. Ninguém fica deprimido e ninguém quer se matar da noite para o dia. Não é assim. Lembra desse processo de morrência que vai acontecendo e que o suicídio é o ápice desse processo de morrência. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que olhar é a dor. Exatamente. A questão dos educadores, né? Dos educadores é trazer a dor para o colo. Exatamente. Como que a gente cala, né? A dor é calada e ela vira um calo. E se calo, eu me endureço. Poder trazer a dor para o colo, vamos falar disso. Esse é o caminho da psicoeducação. De modo geral, a gente é mal educado para despistar a dor. Vamos falar de outra coisa? Vamos arrumar aí alguma coisa que distrai? Te cortei, Marília. Fala. Não, é exatamente isso. Você só se adiantou no que eu ia falar. Que é exatamente que muitas vezes naquele momento, olha, sinto muito, viver não é a melhor opção. Né? Exato. Mas se eu posso acolher essa dor, dar para essa dor uma cama quente, né? É assim, calma. Deita um pouco. Vem sentir um pouco de calor. Educar essa dor, né? Talvez essa pessoa mude de ideia. Mas não é... A questão... Vai mais... Quando eu fiz a provocação para a gente se deter um pouquinho nessa questão, que é muito isso, né? Porque vai muito além. Educar a dor vai muito além de convencer ou viver a melhor opção ou não, né? Como é que a gente lida, né? Que educação de dor é esta que a gente precisa realmente começar a construir nas nossas relações mesmo, né? Que espaço que nós... Feita a Glaucia falou, que espaço que nós temos para falar disso, né? Que espaço que nós temos para acolher a nossa dor mesmo. Como é que... O que a gente faz com a nossa avó no dia que ela entra atrás do toco? Né? Quem que vai lá atrás do toco buscar essa avó? Como é que a gente faz com ela? É, e a gente busca, né? Generosamente, a gente fala para a avó, escuta, eu estou aqui para você e por você, né? Eu acho que tem situações, eu tenho uma crença, né? Que quanto mais a gente omite o sofrimento, quanto mais a gente nega, ele gera uma perturbação maior, né? A gente quer colocar embaixo do tapete, e é isso que eu aprendi na psicologia, né? Que, assim, a grande vantagem da gente olhar para a nossa dor, né? E dignificar a nossa história, mesmo com dor, cheia de fragmentos, é a oportunidade da gente poder crescer e se desenvolver, né? E aí, por isso que eu concordo muito com o que a Glaucia falou, que, assim, ensinar é diferente de educar. O que a gente precisa fazer não é ensinar a pessoa a viver, porque ela já sabe viver. Quem somos nós, mesmo que a gente seja profissional da saúde, a gente não ensina e não dá sentido de vida para ninguém. Sentido de vida é co-construído. Então, eu acredito que, assim, existe uma aprendizagem, eu gosto muito de falar isso, né? Que é uma frase que eu criei, quando a gente quebra o círculo vicioso, a gente tem a oportunidade de entrar num circuito virtuoso. Ou seja, a gente fica rodando, às vezes, em algumas situações e fases da vida, num círculo tão vicioso, que é esse é a autodestruição, né? Que acontece. E quando a gente bola um circuito, né? Que seja olhar para as virtudes, rememorar situações que a gente pôde, né? ser feliz e ser importante, se sentir pertencente. E é por isso que a gente não vai convencer ninguém. A gente vai construir juntamente com essa pessoa, falando, você, como você bem falou, Marília, você tudo bem e a gente vai dar cola para essa dor, porque eu acho que o maior sofrimento é quando a dor é calada, ela é silenciada. vira calo, ela endurece, às vezes, vira pedra, vira cálculo renal, né? Agora, acho que é interessante situar, né, Karina, quando você fala de felicidade e de pertencimento, porque, de modo geral, a ideia ou o conceito de felicidade é que é só coisa boa. Olha, felicidade é uma decisão pessoal, a despeito das pedras, né? E que pertencer não é também uma relação perfeita, tem, olha, congela, cai, aquece, retorna, né? Tem várias situações que a gente pertence, segura, a onda vai, né? É muito interessante, eu estava assistindo uma live da Marilena Pereira Franco com a Lúcia Routes, com a Luciana Routes, não sei se a Marília viu, e, num determinado momento, o filhinho da Luciana, a Luciana tem dois gêmeos, duas crianças, e o menino começou chorar e chorar e não sei o quê, um deles queria mamãe, ela teve que sair da live e a Marilena segurou a onda, né? Depois volta ela com a criança no colo, e eu achei isso tão lindo, né? Quer dizer, isso é, de novo, mostrar isso, se a proposta é até de uma conversa viva, nesta conversa viva, nós também estamos expostos, e de novo isso, educar dores não é ter vergonha da nossa vulnerabilidade, todos nós somos, a vida é vulnerável e requer que a gente cuide dela, né? A essa altura, conta um bocadinho do raiz, Ah, então, é RAISE, é RAISE, a adicência, com a madrinha, você não me ensinou, eu só li, então, mas é, o RAISE, RAISE em inglês significa elevar, eu gostei dessa, né? Ampliar, então, assim, eu gostei dessa palavra, porque ela virou um acrônimo, né? Então, o programa RAISE é um conjunto de ações que elevam uma pessoa no sofrimento, mas como é que a gente eleva uma pessoa? Virou um acrônimo, R significa ressignificação, eu gosto muito, né? Quando a gente fala de educação para a dor, né? Educação, principalmente a ação de educar, a gente precisa ajudar as pessoas a ressignificarem, principalmente o sofrimento delas, né? Porque como eu falei, assim, a pessoa começa a vislumbrar na morte a melhor solução para ela, para lidar com aquele problema, e quando a gente faz um trabalho de ressignificação, é poder atribuir, construir com essa pessoa novos significados em relação ao sofrimento dela e à dor. Então, ressignificação de percepções e acolhimento integrativo, né? Então, o A significa acolhimento, o I significa integrativo, né? O do sofrimento existencial. Então, você percebe que eu abri, né? Um leque de ações e que, então, eu busco na psicoeducação da dor, né? Trabalhando como educadora dos pés descalços, então, ajudar a pessoa a ressignificar as dores dela, o sofrimento, e se acolher integralmente o sofrimento existencial. Eu gosto muito de falar de sofrimento existencial, morada existencial, eu não gosto muito de utilizar, né? Sofrimento psíquico, porque eu tenho essa crença de que nós somos seres humanos em dimensões, né? Várias, né? Pelo menos a gente conhece a dimensão biológica, né? A psicológica e a espiritual. Eu gosto muito desse conceito, então, por isso que eu trago que o sofrimento é existencial. Muitas vezes a gente vê que um sofrimento e uma dor física, ela é, às vezes, maior do que uma dor psicológica e vice-versa. Muitas vezes a gente vê que existem dores maiores, que são psicológicas, a gente dói, né? E, assim, a pessoa está lá também com um impedimento físico. Isso quer dizer que existe um sofrimento existencial que ele precisa e merece atenção. Bom, como eu trabalho com a prevenção do suicídio e com a pós-venção, que é o luto por suicídio, né? Então, eu trago essas duas ideias, né? Essas duas vertentes, tanto da prevenção cujo objetivo é diminuir os números por suicídio, né? E a gente só vai diminuir quando a gente fizer esse acolhimento, né? Eu acredito que prevenção do suicídio, principalmente, deve ser prática diária. Essa é minha, não é você tem o amarelo, né? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho como vocês têm feito com essa proposta da gente acolher o sofrimento humano, né? e também a pós-venção que lida com as ações, né? Que são direcionadas para um impacto de um suicídio, quando um suicídio acontece. Então, esse programa RACE foi o resultado do meu pós-doutorado que eu fiz com a Maria Julia Kovacs, felizmente, né? Ela me acolheu tanto no doutorado quanto no pós-doc, e que a gente colocou em prática, infelizmente, quando os dois suicídios do Colégio Bandeirantes aconteceram, e aí, então, eu fui a responsável pelo primeiro programa de pós-venção em escolas, né? Porque eu acho que o Bandeirantes também tomou um posicionamento muito corajoso, né? E pioneiro, porque ele não escondeu o sofrimento que eles estavam passando, eles não sentiram vergonha, não ficaram paralisados com a vergonha de ter dois casos de suicídio dos alunos, eles enfrentaram e utilizaram, que é o que eu trago como proposta do RACE, utilizar a história para fortalecer. Então, eles utilizaram naquela época, e olha que eles ouviram bastante crítica, né? Bastante coisas, difamações absurdas, porque lidar e falar e se posicionar, houve sim, né? A gente está cuidando e está fazendo o acolhimento e está preocupado com a pós-venção, está fazendo ações e gerenciando essa crise que nos aconteceu, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão pelo Bandeirantes, porque isso fez com que a gente tivesse uma mudança paradigmática na postura e na maneira como a gente lida com o suicídio aqui no Brasil, né? E isso é psicoeducação na prática, né? E aí, vê se você reconhece essa outra frasezinha, o sofrimento convida-nos a depositar nossas feridas em mãos maiores. E aí, o que você faz com isso? Olha, eu vou usar uma aprendizagem que eu tive com uma amiga, né? E que, felizmente, ela se tornou minha filiada, né? Pelo menos lá num instituto, né? Que se chama MG, que coloca as associadas, que é uma moça chamada Gláucia, e que a gente escreveu um livro juntas, e eu tive a felicidade de tê-la como minha autora, por uma aprendizagem que eu tive com ela. Quando a gente, ah, primeiro, a palavra trauma, ela deriva da palavra ferida, e aí, a ferida, se a gente brinca e tira o R do meio e inverte, isso vira ida da fé. Bom, essa é você, minha Gláucia. Felizmente, anos depois, porque a gente publicou o primeiro texto que aí eu fui apresentada a você em 2008, e olha só que lindo, né? E depois a gente republicou a ideia e todo um capítulo novo no livro da Sumos, Vida e Morte e Luto, Atualidades Brasileiras, então, eu sou muito presenteada por essa tua, teu ensinamento, então, todos os cursos, todas as palestras, eu sempre fiz questão de trazer esse teu ensinamento, e aí foi um ensinamento mesmo, né? Porque eu fiquei encantada de saber que quando a gente tem um trauma, isso gera uma ferida, e que a primeira coisa que se vai é a nossa fé, e aí por isso que eu coloco que muitas vezes quando a gente tem um sofrimento supremo, às vezes a gente acha que precisa dar conta de todo ele, todo esse sofrimento sozinho, e a gente precisa acreditar que tem alguma situação, não tô falando de religião, não, eu tô falando de uma fé que a gente precisa tentar entregar pra vida, e eu costumo também falar que isso também é da Gestalt, pede que o campo te ajuda, sabe? Subsita pra vida, porque assim, sempre tem anjos bons, sabe? E eles não vêm em forma de asas, eles vêm em forma de pessoas, e eu acho que isso é formidável, sabe? Porque a gente tem que acreditar nessa vida, né? Que sempre tem alguma força maior, além daquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vê. E eu não posso perder a chance de dizer que fé é força espiritual, meu bem, dá licença, isso faz parte do nosso kit existencial. Pois é, vocês estão falando de kit existencial, né? E tem uma pessoa aqui que tá nos acompanhando, a Leônia, que tá falando, né? do sofrimento existencial, dessa falta de sentido, se existe alguma coisa mais que falta de sentido, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão desse sofrimento, dessa falta de sentido? Vai lá, madrinha, manda ver. Sentido, né? A falta de sentido é a falta de direção, né? Na verdade, assim, sentido tem um significado mesmo de direção, né? Então, assim, qual é a direção da minha vida? A gente não tem como ter essa resposta única, e por isso que muitas vezes a gente sente o desespero. Eu aprendi com a professora Marina Lemos, que também é professora da nossa pós-graduação em suicidologia, que todas vocês duas, né? A gente tem o privilégio, né? De ter vocês como as novas professoras também da pós-graduação, e quando eu fui dar aula lá na pós-graduação da doutora Marina Lemos, ela é, e traz a abordagem do Viktor Frankl, e eu achei lindo, porque ela me ensinou que a palavra desespero significa sofrimento sem sentido. Então, olha só, eu só quero trazer uma articulação que assim, o que é a falta de sentido? E o que nos leva a um desespero? Porque a gente não vê sentido e a gente não tem uma certa explicação daquilo que a gente está sofrendo, né? Mas a gente não vai ter uma explicação, talvez você possa entender que enquanto você está no olho do furacão, a explicação não vem, e deixa a vida acontecer e faz a tua parte pelo menos, e vai se direcionando para aquilo que é possível. aí sim, a gente vai encontrar um sentido, mesmo sem sentido explicável, mas assim, é compreensível que a gente vai meio que assim, às vezes, para limpar a área, para lidar com o caos, com os tsunamis existenciais que a gente precisa enfrentar, a única coisa a fazer é continuar respirando e você continuar traçando uma meta, assim, que é isso que eu sempre falava, eu estou respirando, eu estou viva, se tem vida, tem jeito, e eu vou continuar, não sei para onde vai dar, o que vai acontecer comigo, mas assim, isso é importante para a gente ter a meta, enquanto você está respirando, você está vivo, e aí você vai encontrar da sua maneira, não da melhor maneira, não na vida mais perfeita que tem, porque eu costumo também falar que a vida é perfeitamente imperfeita, quando a gente saca isso, a gente para de sofrer, essa é a vulnerabilidade, e aí é muito legal a ideia do sentido, direção, também do sentido que aquilo que a gente sente, e aí quando você chama atenção para a respiração, o sentir, o que eu estou sentindo, como é que é que eu estou me situando, e que nisso não tem correção, não tem certo e errado, aquilo que eu estou sentindo, em algumas vezes, a gente já escuta, né, Karina, de as pessoas falarem de emoções boas e ruins, sentimentos boos e ruins, e aí eu levanto a bola para a Marília, que ela adora dizer, por favor, vai lá, completa a parceira, vai nessa. O negócio não é isso, é o que eu faço com isso, porque isso nos constitui, então nós temos, tem pessoas que categorizam emoções boas e emoções ruins, como se raiva fosse uma emoção ruim, poxa, se a gente não tivesse raiva, como é que a gente ia sair do lugar? Qual que é essa energia que nos leva para frente, que nos mobiliza a seguir adiante? Muitas vezes é raiva mesmo, né, então não é isso, é o que eu faço com isso? Talvez essa dificuldade que a gente tenha, né, Karina, quando você fala aí também do sentido de sair, de ir além daquilo que se apresenta, se eu estou com raiva eu paraliso nela, se eu estou com alegre eu paraliso na alegria, se eu estou com medo eu paraliso no medo, e talvez o sentido seja esse convite mesmo de ir além, e eu estou lembrando, inclusive, o sentido como uma postura corporal também, que também faz parte, nós precisamos ter, eu estou lembrando aqui a questão do sentido, que essa postura corporal é hereta, que nos faz caminhar adiante, não é? Um corpo, um corpo desmilinguido, fica difícil essa caminhada, e muitas vezes a gente precisa desse sentido para seguir adiante, a gente precisa dessa força muscular mesmo para seguir adiante, não é? O que eu estou chamando aqui também do sentido, não é? É, e eu acho que é bacana quando você fala da questão da postura, até vou arrumar e aprumar a minha postura, porque é isso, quando a gente fica assim, não por acaso, quando a gente está triste, a gente fica com o corpinho meio assim, meio em forma de feta, em forma de pedinte de colo, eu acho muito interessante que quando a gente ergue e a gente fica e assume essa postura, é assumir um protagonismo de que a gente pode ser agente de mudanças, principalmente naquilo que você acabou de falar, o problema não é isso, mas o que nós fazemos com isso que nos acontece, né? E eu acho isso determinante, porque a postura também tem a ver com a conduta e a maneira como a gente tem convicções em relação ao enfrentamento das dificuldades da gente. Então, essa postura, quando você fala, né? Que muitas vezes a gente fica arqueado, a gente fica corcundia, né? A gente precisa se lembrar de falar, né? Porque assim, olha, você vê que quando a gente traz uma postura, eu vou até convidar quem tu está vendo, né? Pra fazer isso, a gente fica com o peito mais aberto, com o coração mais aberto, e assim, é um pouco mais dessa cor, desse coração que vem, que nos dá mais coragem pra gente enfrentar. É que a gente fica assim porque a gente tende a querer se defender. Eu também concordo. Por outro lado, o perigo da rigidez. E aí, quando aparece, né? A questão, e vem aí pra mim o carvalho e o bambu, porque eu posso curvar, mas eu não me quevo. Existem alguns momentos que a gente, de fato, agora, ter esse movimento organístico desta maneira que, de fato, se complementa, Tem o momento de encolher, sim, né? Como tem também o momento de envergar, né? e tem o movimento, né? Porque, de fato, somos mudanças. E, assim, e a questão de movimento, eu costumo falar muito que a gente fica, em especial agora em pandemia, a gente fica pensando de como era a nossa vida e como que vai ser lá na frente. E estamos esquecendo que a gente tem isso aqui, que é pescoço, que movimenta. E olhar pro lado, olhar pra cima, olhar pra baixo, quer dizer, são outros olhares. Se ficamos muito fixados, né? Nessa rigidez de só olhar pra cima, no mínimo, vai dar uma dor, uma dor na cervical louca, né? Mas vamos movimentar, vamos movimentar o pescoço, vamos movimentar para os diversos lados que a gente pode olhar e buscar outras possibilidades. Não é, os caminhos não são únicos. E mesmo se a gente escolhe um caminho, tem sempre bifurcações por ele. E a gente pode olhar pra um lado, olhar pro outro, ver qual o caminho que tá mais bonito agora, qual que eu acho que eu já tenho mais fôlego pro momento seguinte, não é? Eu acho isso bem bacana que você tá falando, né, Marília? Porque, assim, eu gosto de brincar que a gente precisa usar uma estratégia que eu chamo estratégia Waze. Sabe? mudança de rota o tempo inteiro. O Waze, que é um recurso que me salvou várias vezes, né? Todas as vezes que eu me perco e eu sou a perdida, né? Depois da inflamação cerebral eu tive uma dificuldade imensa com coordenação que eu tive, mas aí eu fiquei pior ainda, né? Mas, assim, o Waze tem me salvado muito e tem me dado direção. E aí, então, isso faz muito sentido pra mim agora falar, porque uma das coisas que eu aprendi é ser flexível comigo e com os meus erros. E com os erros que eu acho que, nossa, errei o caminho, agora o Waze me ajuda, entendeu? Então, a gente precisa e o Waze é muito mais flexível do que a gente, sabe? Porque ele vai lá e rápido vai, mudança de rota e ele vai lá. Então, a gente tem que recalcular as nossas rotas, porque senão a gente fica com dor no pescoço, a gente fica enrijecido e uma das características do comportamento suicida é pensamento enrijecido. Tudo vira, né? 8,80, tudo ou nada, sempre ou nunca, vida ou morte. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Karina, acho que seria legal também você contar do seu podcast, que ontem eu não pude assistir, que naturalmente eu estava na reunião do WAP, que ela é mensal e é exatamente às 18 horas. mas eu quero especialmente que você comente da inflama a ação e da interna a ação, porque isso é a sua cara, né, meu bem? Você podia contar pra nós. O podcast teve origem, né? Infelizmente, eu tenho a minha filieza, que é a Paula Calbianco, que tem sido minha parceira em toda essa luta, né? Quando eu descobri um glaucoma e eu tive uma perda do lado esquerdo, eu tive uma perda pequena, mas eu tive uma perda da visão, eu fiquei desesperada, eu acho que eu fiquei mais desesperada de ter descoberto o glaucoma do que quando eu tive o diagnóstico de inflamação cerebral há sete anos atrás. Bom, só que quando eu tive esse diagnóstico do glaucoma e que a gente fez a live, inclusive, né, eu estava no olho do furacão quando eu descobri o glaucoma, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir escrever e colocar todas as minhas ideias porque eu adoro escrever, eu encontrei, né, na escrita uma forma de organizar as minhas ideias e todos esses sentimentos e fazer o meu próprio trabalho, né, educativo das minhas emoções. Bom, e aí eu fiquei muito preocupada e falei assim, gente, como é que eu vou escrever e continuar colocando no papel, né, se eu não enxergar? então eu tive uma resolução que eu ia transformar todos os meus livros em audiobooks ou em e-book para facilitar, principalmente, as pessoas com baixa visão e que são cegas. Ao mesmo tempo, eu entrei em contato com uma pessoa que eu gosto muito, que é a Cecília Francine, que é também professora da nossa pós e ela tem baixa visão. E eu entrei em contato porque eu falei assim, Cecília, eu preciso me habilitar para ficar sem visão daqui a algum tempo. e ela também foi uma parceira incrível comigo e ela me ensinou, né, então eu já tenho todos os aplicativos se eventualmente eu perder minha visão. E aí eu estava muito sem sentido e aí conversando com a Paula, ela é podcaster do Momento Cast do Cucas, né, a Paula eu conheci através da divulgação de um documentário que a gente, que eu participei junto com o Mauro Batistela, húngaro, tem um monte de gente muito bacana e o Mauro é o diretor desse documentário chamado Ouvidos Calados. E eu ouvindo a Paula, ela mostrou, demonstrou uma curiosidade ao meu respeito, perguntando para o Mauro, você conhece a Karina? Como é que ela é? E eu adorei, primeiro, a voz apeludada da Paula e eu falei, gente, eu acho que é aí. E eu pedi, eu não sou de fazer isso, eu pedi, solicitei amizade no Facebook para ela. E a Paula aceitou e aí a partir desse momento a gente se apaixonou e ela se tornou minha filhada também, né? E eu me tornei a dindeza dela. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque toda essa história com a Paula foi crescendo tanto que eu falei para ela e ela chegou e falou, dindeza, por que a gente não faz um podcast para falar sobre os teus livros? É um jeito também que ela também está me ajudando a colocar os meus livros em e-book para favorecer, então, toda essa questão da baixa visão em ajudar as pessoas com vulnerabilidade da visão. E ela falou, vamos fazer? E eu falei, vamos. E aí a gente começa a ler alguns trechos do seu livro e o primeiro livro que eu escolhi foi A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer, que é toda a minha história da inflamação cerebral, porque eu estava com medo que eu entrei com um diagnóstico de esclerose múltipla e aí eu estava com receio de degeneração do meu cérebro e que eu ia esquecer toda a minha história. E meus filhos estavam na época, Enzo estava com nove anos e Isabela com sete anos. Eu falei, ninguém vai se preocupar em contar para os meus filhos da melhor forma quem foi a mãe deles, porque eu já estava imaginando e antecipando que eu teria uma degeneração do cérebro e que eles não iam me conhecer do jeito que eu conhecia. A gente que é psicóloga sabe da importância que a gente dá para as histórias. Bom, e aí então, no maior desespero, eu resolvi escrever o livro. Eu estava ainda no hospital e aí eu falei, bom, e veio esse título A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer. Bom, e aí tudo isso para contar que assim, esse primeiro, essa primeira temporada foi a leitura deste livro A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer. Então, a gente fez isso durante a pandemia, muitas vezes a gente se encontrava, a muita distância, eu e a Paula, e a gente produziu, e aí foi também um fruto da dor, fruto da dor que é isso, eu não fiquei só congelada com o glaucoma e com a possibilidade de eu perder a minha visão, eu fiz disso, extraí flor de pedras, e eu acho que tem ficado muito bacana, porque domingo, às 18 horas, a gente fez uma temporada de... A gente vai, no próximo domingo, a gente vai estar no terceiro episódio que eu convido vocês a assistirem, ou ouvirem, na verdade, porque, porque domingo, eu falei para a Paula, alguns suicídios acontecem na segunda-feira, porque dá a sensação de que, putz, eu vou ter que começar tudo de novo, eu vou ter que recomeçar a minha história, e eu falei, eu quero trazer um acolhimento no domingo, às seis horas da tarde, que é exatamente o momento que a pessoa fala, vou ter que recomeçar, eu não aguento recomeçar, então eu quis trazer um conceito de dar esperança, pelo menos, no pouco que eu posso, relatando e fazendo a síntese de alguns capítulos, para a gente falar a respeito desses enfrentamentos, então eu não fico só falando do meu sofrimento, então eu procuro fazer um convite para despertar atenção para você, que é o nosso ouvinte, para você se sentir provocado o suficiente para ser agente de mudanças, a tua mudança, o teu sofrimento, para você aprender, ou pelo menos se sentir convidado nesse podcast a mudar e quebrar os seus círculos viciosos e transformá-los em circuitos virtuosos, então esse é o podcast. Esse é muito lindo, e esse horário que você escolhe foi também o horário que eu escolhi há 22 anos para fazer as reuniões do AP. Elas acontecem aos domingos às 18 horas, uma vez por mês, é isso. Aqui, eu trouxe um mineiro junto com as MG, eu trouxe um mineiro para nós, pequenininho, dá tempo, Marília? Nós temos dois minutinhos. Vamos lá, você me corta, Carlos Drummond de Andrade, olha só, mãos dadas, não serei o boeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, estou preso à vida e olho os meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças, entre eles, considero a enorme realidade, o presente é tão grande, nós não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, porque o presente é o nosso presente. Esse é o nosso Drummond, mineiramente, oferecendo para nós a nossa comadrinha, a nossa alegria de estarmos aqui na MG, a força, e aí a palavra é sua, Guiarzinha. Pois é, depois de Drummond, o que mais que eu posso falar? Não tenho mais palavras, depois desse Carlos, gente, precisamos começar a nos despedir, agradecer imensamente, Karina, é sempre muito bom te escutar, e foi bom você terminar, inclusive, falando do podcast, que eu sugiro a todas vocês, todo mundo, não percam, está sensacional, e o interessante, é que como são trechos curtos, a gente pode ir escutando ao longo da semana, repetindo, e percebendo o que repercute, essas reverberações em nós. É de mãos dadas, é de mãos dadas, quatro por quatro. Hoje é de seis, hoje é de madrinha abençoada, amém. A benção. Comadrinha, muito bom. Um beijo da Dinda. Obrigada, beijo da Dinda. queridas.